É, isso mesmo, estou trazendo pela primeira vez Five Nights, pera só esteja que minha gata, ela resolveu ficar na caixa do meu lado, sim, são 11 horas da noite, vou até mostrar aqui para vocês, 23 e 24, está tarde para a bexiga, e eu vou jogar uma demo de Five Nights at Freddy's 2, demo, vamos no game, grande, 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 blá, 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 bl Eu morro sempre na primeira hora Não é que você por aqui é novo E agora está aqui A cadeia está tranquila A caixa de meus caras está parando tanto Temos que ficar furtando aqui Agora tem que ficar na casinha Drop off Opa O que é que está tranquilo até agora Tem animatruz Não tem tanta coisa Ou bala de bosta ali O melo está trampando O melo está trampando Deixem O melo está개 O melo está com várias áreas se você quiser vamos pegar aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá um perfeito e aí e aí não 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 Eu tô feliz que não aconteceu nada, minha bateria tá acabando, eu tô me afirada. É a primeira noite, tenho que ficar de boa. Agora aconteceu muita coisa, tá descendo no roco da minha viata com ele. Mas a gente tem que ficar mais primeiro aqui. E também na caixinha de novo. Começou a cair. Eu não tô cheio de arremate com nada. Meu Deus amado. O que que aconteceu? Não quero que eu não vou terminar o começo. Cadê? 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 Tá aqui o boni carente. Sai, caramba. Sai, boni carente. Ai, doido, a tica também foi embora. Cadê a tica? Tica, tica. Sai, 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 tica. O que é isso? 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 O que é isso?